Me dá Camila Rodrigues aqui ao vivo no Balanço Geral? Continua em estado grave a criança de 3 anos que caiu do terceiro andar de um prédio na Vila Mutirão, região noroeste de Goiânia. Camila, traz aí as últimas informações pra gente. Pois é, Aloares, a Polícia Civil está coletando todas as informações, inclusive aguardando um laudo da Polícia Técnico-Científica que fez a perícia de local. O superintendente da Polícia Técnico-Científica, o Ricardo Matos, está aqui com a gente pra explicar um pouquinho mais sobre esse trabalho que foi realizado, inclusive ontem mesmo, assim que o acidente aconteceu. Muito obrigada pela sua participação, superintendente. Explica pra gente que perícia que é essa que foi feita. Perícia de local? Coletou algum material? E qual é o objetivo dessa perícia? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos os telespectadores. Pois bem, a Polícia Científica de Goiás, ontem à tarde ainda, foi acionada por nossa co-irmã, Polícia Civil. E desde já passou a proceder à perícia de local. Nós encaminhamos uma equipe da nossa sessão especializada em perícias de crimes contra a vida. E essa equipe se deslocou de pronto ao prédio, ao edifício onde houve a queda da criança. E procedeu ao exame, tanto no apartamento e no apartamento em busca de vestígios que pudessem contribuir com as investigações. No seguinte sentido, a presença ou ausência de rede ou tela de proteção, a disposição dos móveis, se havia ali algum móvel, como uma cama ou outro, do lado da janela, que permitisse o acesso à criança, talvez com a criança de 3 anos. Também a situação da própria organização do ambiente, para também mostrar qual era ali a situação pregressa da família. Então também é importante para as investigações. E, no caso, o local da própria queda. Em relação às distâncias, foi feita toda a medição. Então nós constatamos ali uma distância de 6 metros e meio, desde a janela até o piso onde a criança repousou. E de 1 metro e 10, que é a altura do piso do apartamento até o anteparo da janela. Ricardo, vocês identificaram ali que não havia tela de proteção. O que vocês trazem de elementos ali, inclusive da disposição dos móveis? A cama, ali bem encostada na parede dessa janela, ela pode também ter facilitado? Ou seja, são elementos que trazem aí mais detalhes para essa investigação? Exatamente. O próprio posicionamento da cama, ali do lado da parede, rente à janela, é um elemento importante. Claro que vai ser apurado, todas as circunstâncias, a autoridade policial em diante, quando tiver em mãos o laudo, bem como as oitivas de todos os envolvidos, vai poder concluir o caso. Mas a priori, essa cama ali grudada ou muito próxima à janela, ela é um fator de risco considerável para que uma criança, mesmo que pequena, com 3 anos de idade, consiga ali subir e alcançar essa janela, que tem uma altura em relação ao térreo, né, considerável. Agora também vocês perceberam a ausência dessa tela. Exatamente. Então, que é mais um fator também de risco para acidentes. Então, é até importante, como instituições de segurança pública, polícia civil, polícia científica, reforçar para todos os pais, para que os responsáveis por crianças pequenas, uma vez que a criança é muito rápida. Então, às vezes, um rápido descuido já possibilita, às vezes, um evento com uma consequência mais grave. E, claro, desejamos todos, no âmbito policial, ainda que a investigação seja imparcial, técnica, mas não deixamos de ser seres humanos. Então, é muito importante e desejamos todos que a criança se recupere o mais rápido possível e que possa voltar à sua família e possa ter uma vida normal. Superintendente, esse laudo deve ficar pronto em quanto tempo? Resultado, né, dessa perícia deve ficar pronto em quanto tempo? E se essa perícia, ela é feita comumente em todos esses tipos de casos? Até para identificar se, de fato, ela caiu ou se ela foi jogada, para saber se houve um crime maior ali e se não foi só acidente? Exatamente. Bem, o laudo deve ficar pronto em até 10 dias, como possivelmente já na... até mesmo semana que vem é possível, mas o prazo legal de 10 dias será observado. E, nesses casos, sim, nós temos sempre o acionamento de nossa co-irmã Polícia Civil, uma vez que possa haver vestígios de um crime ainda que culposo ou de um crime mais grave, como, infelizmente, ocorreu na história policial brasileira, no Estado de São Paulo, com a Isabela Nardone. Então, temos toda a tecnologia, temos toda a expertise para fazer essa verificação, justamente esse diferencial. Se se trata realmente de um acidente ou se nós temos uma situação mais grave, mas tudo será devidamente apurado e entregue à autoridade policial para que possa a justiça ser feita. Muito obrigada pela sua participação, superintendente da Polícia Técnico-Científica. Luares, lembrando que quem está investigando o caso agora é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. Nós também pegamos, agora há pouco, um boletim, o último boletim médico dessa criança de 3 anos, que está no Gol. A Unidade de Saúde informou para a gente que ele, né, o menino, continua internado em estado grave, na UTI e respirando com a ajuda de aparelhos. A gente deseja, é claro, né, Luares, que ele se recupere o quanto antes. Se Deus quiser, vai se recuperar logo e fica aí o alerta, gente. Não se trata de estar culpando ou não pai e mãe, mas você que tem filho em casa, tem criança em casa, tem animalzinho em casa, né, tem esses cuidados de colocar telinha de proteção, não colocar móveis, né, principalmente sofá, berço, cama, nada que uma criança consiga subir para chegar até a janela. Tirar tudo que esteja aí próximo à janela, porque a criança pode, por curiosidade, subir para ver o que está acontecendo lá embaixo, do outro lado, e pode, infelizmente, resultar num acidente. Obrigado, Camila, obrigado aí pela informação.